Quando eu era garoto, eu acreditava em bruxas. Mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha. Uma solteirona que morava numa casinha, caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio. Mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia ela. Gorda, enorme. Os cabelos pareciam palha. O nariz era comprido. Ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa. Mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraremos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas. E quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras num pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando bruxa, bruxa, bruxa. O que seria fácil, ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando de João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho que era grande e pesava bastante. E com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos! Vamos logo! Gritava João Pedro. Antes que a bruxa apareça! E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Aquela altura, a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim a sua fúria. Em um momento ela estava junto de mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, eu sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos. Trabalhei em meu hospital, confie em mim. Dividi o cabo de vassoura em três pedaços e com eles e com seu cinto de pano improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, eu fui até a minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sou eu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico ingessou minha perna e, em poucas semanas, eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me um grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa, que se chamava Ana Custódio.